Item 25, processo 48.500, 4.4.56.2012.86, recurso administrativo interposto pela companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL Paulista, em face do AI 379TN 2173-2011, mavrado pela Acesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora para verificar o cumprimento por parte da recorrente, ao disposto na resolução 505-2001 dos procedimentos de distribuição, aprovado pela resolução 395-2009, no que se refere aos níveis de extensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais nos anos de 2009 e 2010. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. Trata-se de recurso interposto pela CPFL Paulista quanto à decisão proferida pela diretoria da Acesp, que manteve na íntegra a multa originalmente aplicada pelo auto de infração 379, que foi quantificada em R$ 16.168, e tal multa foi aplicada pelo descumprimento do prazo para regularização da tensão de fornecimento e pelo descumprimento do prazo para compensação ao consumidor por atraso na regularização da tensão de fornecimento, nas medições de tensão amostrais de 2009 e 2010. As não conformidades apontadas pela Acesp foram a seguinte, a N1, referente ao descumprimento do prazo, N2, referente ao não envio das informações referentes à comprovação da regularização, e N3, compensação financeira paga ao consumidor com atraso, ao não pagamento da compensação. Então, a N1, a concessionária descumpriu o disposto no artigo 16 e 17 da resolução 505, na N2, nós indicamos a norma, N3 também, e a tabela 1 apresenta o resumo das penalidades. Então, pela N1 e N2, multa do grupo 3, máximo permitido 1% da ROL, a donas de metria aplicada pela Acesp está em tela, e o valor da multa de R$ 8.084, e a N3, que é pelo não pagamento da compensação, também valorada no mesmo montante, o que totaliza R$ 16.168. Em 24 de maio, a CPFL Paulista interpôs o recurso administrativo contra o alto de infração, no qual solicita o cancelamento da não conformidade N1 e N2, e a revisão da penalidade aplicada à não conformidade N3, e com a seguinte motivação, que a concessionária realizou a adequação dos níveis de tensão disponíveis para o consumo, que para as unidades consumidoras, duas citadas, as obras foram realizadas dentro do prazo estabelecido, que o pagamento de penalidade já foi realizado em forma de compensação, e que a concessionária apresentou comprovação de manter registro dos dados de medição amostral, que a dosimetria da pena deve ser objeto de revisão em virtude da real abrangência das constatações. Em juízo de reconsideração, a diretoria da Acesp decidiu pela manutenção do alto de infração, e posterior envio dos autos a ANEL. Em 31 de janeiro de 2013, a SFE emitiu a nota técnica nº 20, na qual examinou as razões apresentadas pela CPFL Paulista, e recomendou o improvimento do recurso interposto ao relatório. Procuradoria. Não houve pedido de parecer. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso por tempestivo. Inicialmente, deve-se ressaltar que as não conformidades constatadas pela fiscalização da Acesp restam configuradas, e nenhuma das alegações trazidas pela concessionária é capaz de elidir sua responsabilidade. Com efeito, as providências enunciadas pela CPFL Paulista, em suas razões recursais, visando a regularização da tensão e de atendimento em todos os casos medidos, bem como o pagamento da compensação aos consumidores submetidos às tensões inadequadas, não se prestam a justificar ou elidir a infração cometida, pois não passa de sua obrigação, como concessionária de serviço público, cumprir a legislação setorial, em especial na hipótese dos autos da Resolução 505 de 2001 e os procedimentos de distribuição. Não merece prosperar as demais alegações apresentadas pela CPFL, haja vista que não se pode confundir a penalidade legal prevista para o descumprimento de prazo de regularização do nível de tensão com a própria compensação financeira ao consumidor. Essa tese nós já discutimos por diversas vezes aqui no colegiado, ou seja, uma coisa é a pena, outra coisa é a compensação. Aqui é diferente do DEC-FEC, uma não elide a outra. A CESP optou por juntar as não conformidades N1 e N2, apenando a concessionária pelo atraso na regularização das três unidades consumidoras, o atraso na regularização encontra-se caracterizado nos autos e que no cálculo da multa relativa à não conformidade N1 e N2 foram utilizados os parâmetros correspondentes à situação em que as unidades consumidoras foram regularizadas, porém fora do prazo. E no cálculo da multa relativa à não conformidade N3 foram utilizados parâmetros correspondentes à situação em que a compensação foram pagas, porém fora do prazo. Então nós temos aqui as três unidades consumidoras, a data da medição, do fim da primeira medição, a data de início da medição após a regularização, então o prazo de 15 dias de regularização, é o que diz a norma, e o prazo é dispendido, num caso 21 dias, em outro 58, em outro terceiro consumidor 21 dias. Analisados os autos, conclui-se que o quanto da multa foram valorados todos os dados pertinentes, não deixando de se considerar os argumentos da concessionária, tendo-se, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.044.56.2012, dígito 86, voto por conhecer do recurso interposto pela CPFL paulista, quanto ao alto de infração 379 da Agência Estadual de São Paulo, a CESP, aplicado em decorrência de inconformidade referente aos níveis de tensão de fornecimento de energia elétrica nos anos de 2009 e 2010, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a multa fixada de R$ 16.168. Valor esse que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por conhecer o deco interposto pela CPFL paulista contra o AI 379 de 2011, aplicado em decorrência de inconformidades referentes aos níveis de tensão de fornecimento de energia elétrica nos anos de 2009 e 2010, para o mérito, negar-lhe provimento, mantendo a multa fixada em R$ 16.168,32.